E aí galerinha, estamos começando aqui a nossa transmissão aqui do Solenidade de Formatura da Polícia Rodoviária Federal, estamos aqui em Floripa E olha só que bacana cara, a galera chegando aqui, os alunos chegando E aqui a gente está tirando aqui ó, também na frente do painel de entrada do local aqui Com certeza vários alunos já passaram por aqui ontem, hoje Olha aquele pequenininho ali que lindo Que lindo Muito legal, as famílias muito emocionadas aqui né, todo mundo comemorando, todo mundo feliz, todo mundo tirando foto Ou seja, é hoje que a ficha começa a cair e que as pessoas começam a entender o porquê que valeu toda essa caminhada né, toda essa conquista Isso aqui vai ser uma parte do divã né, o divã de hoje ele vai conter vários pedaços aqui da formatura da PRF Então eu quero que você lembre todos os dias o porquê que você está estudando e o quanto vale a pena essa caminhada Olha que lindas crianças ali vestidas de policiais rodoviários federais Isso é sonho né, como ontem um dos pregadores do culto ecumênico falou uma palavra muito bonita Falou que ser policial não é um trabalho simplesmente uma profissão, é um dom, é um talento, é uma vocação E essa galera que está aqui na polícia rodoviária hoje estão aqui exatamente pela vocação que eles têm Ou seja, está sendo muito emocionante encontrar os alunos e abraçá-los e comemorar a vitória de cada um deles Que a gente está vendo um pouco aqui dessa entrada Hoje vamos começar a primeira parte aqui, vai ser exatamente a solenidade de abertura desse evento Espero que vocês curtam esse divã, vai ser um divã bem bacana Quero trazer uns depoimentos aí dos alunos, vão acompanhando tudo ele que eu tenho certeza que vocês vão gostar Beleza? Então esse aqui é só um primeiro pedacinho aí do divã com o Daniel Senna desse domingão Beijo no coração, fui! Show de bola Chegando aqui na solenidade Olha como é que está lotado isso aqui, cara A solenidade da Polícia Rodoviária Federal, hoje a formatura dos policiais rodoviários Olha a galera passando ali, que bonito ali, olha lá Olha que lindo, show de bola São os novos policiais rodoviários federais do Brasil Estamos se preparando aí para a formatura Muito bacana, muito emocionante Lindo, 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 lindo E mais lindo ainda porque essa molecada está toda feliz demais, né cara, porque estão mudando de vida Isso é show de bola Olha a anel lá, linda Show de bola Todas as familiares e tal Amigos Ou seja, será com certeza uma linda festa hoje Uma festa de celebração, celebração da vitória Nós estaremos aqui para cobrir esse momento maravilhoso aqui com a galera e com os nossos alunos Olha a festa para mulher, linda Olha a festa para mulher, linda Hoje é a primeira vez que eles vestem a parda azul Então com certeza é um dia muito emocionante com essa molecada Olha que lindo, vai ser top demais Mais uma galera entrando São as pessoas de todas as idades, é muito bonito isso Olha a festa Olha o Julião lá Julio Pongueria Que legal Que legal Que legal Lindo Lindo São todas as turmas aqui Olha a festa Olha o Fábio Taneiro Moleque Valeu, moleque Muito emocionante, cara Muito legal São todas as turmas entrando agora São todas as turmas entrando agora Com soberanidade Que legal É Que legal São todas as terrestres Comórcio Que legal Olha só que lindo ali, cara, galera, um exército ali de processos roloviários, muito bonito. Olha só que legal, galera toda sentada aqui, os alunos esperando o início dessa sonoridade linda, conquista de um sonho, show de bola, muito legal. Valeu a pena? Cada dia, né? Cada minuto, lindo demais. Éris em cheiro, ultra mega power top. Primeira geração de alunos aí. Obrigado. 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 a Constituição e as leis da República, e ainda que riscos eu tenha de enfrentar, honrarei meu dever de garantir a segurança, honrarei meu dever de garantir a segurança, e a preservação da vida, nas rodovias federais e áreas de interesse da União, curso de formação profissional, FIM! Todos sentados, por favor. O que é o Brasil? Brasil! 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 E a alegria é essa galera. Chega a tremer. Acabou. Isso aí. Glória a novos comissionais de advogados febrados. E o próximo vai ser você. E o próximo vai ser você. E o próximo vai ser você. Como é que tá se sentindo? Feliz pra caralho. Valeu cada segundo, cada tempo lá perdido que não foi. A gente tá aqui hoje realizando esse sonho, né? Quanto tempo de preparação? Passei dois anos. Dois anos, cara? Dois anos. Estudou online? Online. Isso foi... É o cara pra Direito Constitucional, é ele. Porra, valeu, cara. Legal, legal. Precisando. Tamo junto lá no Pará. Legal, Parazão. Parabéns, moleque. Show de bola, cara. Parabéns. Vai curtir isso aí agora. Cara, show de bola aqui, ó. Acabamos de encontrar aqui. Filho, fala tua história aí. O que você falou agora aqui? Acabei de falar aí pro meu pai que a primeira aula de cursinho foi pro professor Daniel Sena. É uma imensa satisfação dizer que... Encontrar ele aqui e dizer que é possível eu chegar. Eu comecei lá em 2009. 2009, hein? O Júlio usava fralda, cara, quando ele ia pra aula. Só pra você ter ideia. Mas... Ele ia de fralda. Eu acreditei e cheguei. Daniel Sena, você é o cara. Valeu, moleque. Show de bola. Polito, meu caralho, velho. Depois ele te manda as fotos pra você mostrar. Ô. É, fala aí. De onde você tá vindo aí? Eu venho do estado de Sergipe. Um povoado chamado Meia Légua. Povoado. Faz parte do município de Buquim. Que é o interior de Aracaju. Ou seja, interior do interior do interior. Nossa senhora. Tava vendo as suas fotos aí, cara. Morava dentro realmente. Não tem nem asfalto lá, né? Não, não tem nada. É lá em Estrada de Chão. A casa onde meus pais moram, onde eu morei até os 8 anos, é dentro do sítio. Dá uns 150 metros pra dentro do sítio. Não tem vizinho. Não tem vizinho, cara. Não tem vizinho. Enquanto você era criança, tinha luz? Não, não tinha luz. Era na vela. E depois começaram a botar os postes. E aí veio a energia elétrica. Televisão de catózinha. Preto e branco, daquela que gira. Vai tac, tac, tac. Muito. Assistiram a novela, tudo mais. Aí, quando eu pleitei 18 anos no Superacaju, já descarreguei Caminho Laranja. Trabalho com o Engaçom. Trabalhava como um estudante macineiro. Trabalhei 8 anos atrás de um macineiro. Aí teve um dia, eu disse, não, eu tenho que estudar. Aí eu fui, fui, procurei um curso. Aí comprei um curso online e comecei a estudar. Estudava dia e noite. Interessante, nessa trajetória, foi que um dia eu abri a janela do quarto e vi meu vizinho. Aí eu disse, gente, meu vizinho não vai trabalhar hoje, não, mas... Aí eu lembrei, não, hoje é dia primeiro de abril, é feriado. Aí eu fechei, só que pra mim não é. Aí fechei a janela e voltei a estudar. Estudava, ajudava. Outra coisa, um dia eu fui comprar pão no fundo de casa, tem uma padaria. Aí o vizinho perguntou, você ainda mora aí? Eu disse, moro. Aí eu falei, eu tô estudando. Aí ele, poxa, você não vive não, você só estuda. Foi um ano, assim. Não tenho dinheiro pra ficar um ano sem trabalhar. Aí com esse dinheiro eu consegui manter um ano. Dentro desse ano eu tenho que passar em algum concurso. Caraca, velho. Que legal. Graças a muitos professores, muito bom que me incentivou bastante. Neocena, um operacional ali, Marcelo Adriano. Operacional top, Evandro Guedes. Muita gente passou. Muito bom fazer parte dessa sua história. Muita gente me ajudou e hoje eu tô aqui formando. Parabéns, amigo. Show de bola, parabéns, cara. Cara, que história linda. Ou seja, se você pudesse dar uma mensagem pra quem tá estudando pra concurso hoje, o que você diria? Vale muito a pena, cara, sacrifício. Já perdi quatro concursos por causa de regação. Já chorei. Só não pode desistir. Top. Top demais. Faria tudo de novo se você precisa. Nossa, lindo demais. É bom demais. Lindo demais. Inscritivo essa felicidade aqui. Valeu, irmão. Valeu, valeu. Parabéns, cara. E aí, galera. O Taneno, olha aqui. O japonês queria fugir aqui, ó. Fábio Taneno. Quem lembra dele também, já protagonista em vários videozinhos lá. Pode Gilbantes. Hoje, filho, ele é protagonista da história dele. Tá mudando a vida dele. Como é que vocês estão sentindo? Qual você é o primeiro? Como o orador. O orador da turma. Cara, recebeu hoje o diploma do ministro, hein, cara. Foda o cara, hein. Ouvi dizer, ouvi dizer. Ouvi dizer. Não, mas é uma sensação única. Talvez. É colheita, né? Colheita. É colheita. Quem... Quem... Plantar não é obrigatório, não, cara. Só planta quem quer. Mas se você plantar, você vai colher. Legal. Você vai colher. Tá colhendo alguma coisa, japonês? Não é só plantar, não. Tem que ter muita persistência. Fé. Tem que chegar. No pior das situações, a gente tá aqui. Movendo com essa bagunça aqui, tá. A gente tava desacreditado. E hoje a gente tá aqui, chorando faz três meses. Só alegria, né, Andrei? Top demais. Ô, Andrei. Conselho pro teu irmão que tá aqui na tua frente, ó. Opa! Tudo bem? Esse é o próximo, hein. Deixa o rosto dele aqui. É o próximo. A próxima formatura estão os três convidados e a gente vai comemorar junto. Detalhe, já tá aprovado no TJ São Paulo, esperando a nomeação. E o próximo foco dele é PRF, porque ele quer trabalhar junto com o irmão. Tudo bem com o Daniel. O Daniel me ensinou muito ali no direito constitucional. Ah, show de bola. Valeu, cara. É legal. Você tem que agradecer muito esse cara aqui. Valeu, valeu. Mostra o presente. Ah, mostra aí. Vai ganhar, cara. Olha o presente que eu ganhei. Vocês não tem noção como é que eu fiquei emocionado aqui. Ainda bem que não dá pra sentir cheiro pro vídeo. Olha só que top. A camisa do cara da academia. Olha a sua dedicatória. Dedicatória top. Olha que lindo. Fiquei super emocionado e melhor do que tudo. Tem o cheiro dele. Ainda bem que a noiva dele não ouviu, cara. Ouviu, cara. Que ela é linda. Tá ali escondida ali. Deixa ela lá. Mas legal, cara. Queria só trazer aqui pra fechar a história do Andrei. Quem se lembra da queda dele na prova física da PF. Tá vendo aqui hoje que a diferença está em continuar. Caiu, levantou, continuou. Com a tranquilidade que ele tinha naquele dia. Com todo aquele controle emocional que ele mostrou naquele dia da prova da PF. Hoje ele tá colhendo o resultado dele. Hoje é o dia da colheita. Hoje é o dia da colheita. Com brinde, meu irmão. Que você merece. Cadê? Com brinde. Show de bola. E o próximo aqui, ó. O próximo aqui é ele, hein. Grabe esse rosto, hein. Valeu, galera. Deixa eu só fechar. O caminho é duro. Você vai cair. É normal. Tu vai cair. A escolha entre ficar no chão e levantar é sua. Beleza? Vou mandar um abraço aí. Luan, seu bizonho. Seu monstro. Isso aqui é tudo da turma do Luan. Aquele do último, penúltimo divã, cara. Com o Luan. Olha só que massa. Muito emocionado, cara. Aqui, legal. O PRF tá anos à frente, viu? Ô, Luan, se tu quiser vir pra PRF, vai ter o próximo concurso, hein. Você pode tentar, mas aqui só passa nego bom, viu? É, topizinho. Fiquei sozinho. Pô, e pra galera que continua estudando lá em São Paulo, lá, o que vocês mandam aí? Sérgio Gogo, Cadu, Whiskas. Whiskas. Demais. Demais uma pancada. Samira. Samira, é. Cara, ô. Caraski. Caraski. Tem uma... Caralhada. Bafia russa. Bafia russa. Bafia russa, nossa. Chuchinha. Todo mundo, cara. Todo mundo, cara. Não desiste. Nunca. Continua. Nunca. O governo tá ruim. Já teve no passado e vai estar de novo no futuro. O concurso tá difícil. Isso aqui. O caminho é um só. Caminha, caminha, caminha. Uma hora chega. Show de bola. Chegou. Show de bola. Galera, valeu. Esse aqui é um momento aqui muito emocionante aqui com o Taneiro. Olha o meu amor. Andrei. Emoções. Emoções. Olha a música aqui, ó. Agora, vamos beber porque acabou o etilômetro. Valeu, galera. Uh! Cara, tô muito feliz, velho. Olha só que top. Caraca aí. Papito. Andrei. Irmão dele. Top. Já gravou um depoimento lindo pra mim aqui, ó. Top, top, top. Que a Sheila linda aqui, ó. Com a irmã, o pai. Tá feliz, meu amigo? Muito. Valeu a pena? Valeu. Quanto tempo esperando? Três anos. Três anos. Teria esperado tudo de novo? Sabe quem tem mais que tá mais feliz de você? O maridão, velho, que agora tá de boa. Olha o pai, o pai. Pra quem uma vez rodou por falta, excelente evolução. Revelado o segredo aqui, ó. De família, hein? No fundo de uma outra. Top demais, cara. Lindo demais, cara. Festa linda aqui na formatura da PRF. Fechando. Vamos ver se a gente consegue encontrar mais alunos aí. Pra compartilhar a experiência deles aí de vitória. Felizmente, hoje, chegou ao fim uma jornada top. E é o dia que vale tudo a pena. Vamos ver se acho mais alguém, hein? Vamos ver. Pode. Agora. Vai, 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 vai. Viva Sheila! Parabéns, Sheila! Parabéns, Sheila! Um brinja, Sheila! Agora é a polícia de verdade. Agora é a polícia de verdade. Agora é a polícia. Polícia! Polícia! Top demais, velho. Aqui o tuberculoso. Passando mal, a viagem toda. Tocindo. Putão, como sempre. Mas já deu as reboladas. Pode deixar. E depois vou flagrar ele dando as reboladas. Aê! Um brinde, minha amiga! Parabéns! Valeu! Valeu, Brasil! Olha, que lindo! Essa é a festa da vitória. É onde toda caminhada faz sentido. É agora, é aqui. Agora, polícia! Putão! Uhul! Peça linda na formatura da PRF Muito emocionado Um dia lindo, maravilhoso Tudo perfeito, lindo Fechando chato de ouro Dançando pra caralho Vamos acabar na pinta Valeu Brasil Preparam os que estão estudando Continuem, que na hora que vocês vão chegar Valeu Um brinde Soltou a franga Papi soltou a franga Que arraba a porra Flagrante aqui agora Putão da Bahia Putão aqui, soltou a franga Vamos lá, vamos lá Acabou, acabou, acabou 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 Viva 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 Tchau, tchau.